E aí Cid, o que você acha? Você acha que hoje é o dia da vingança? Fala galera do Youtube, Malzebu, e hoje acho que chegamos ao final do Everland. Não tenho certeza ainda, mas já pegamos todas as estrelas, quem viu o último vídeo, pegamos todos os cards, já fizemos tudo que tinha que fazer, e só falta matar os Zephyrus galera. Então, eu acho que hoje é o fim do nosso Everland, quero agradecer a todo mundo que assistiu, que deu joinha, que colocou comentários, que me ajudou a fazer essa gameplay, esse jogo. Que o jogo é legal, com a ajuda de vocês foi muito mais legal, não esperava de maneira nenhuma que tivesse tanta gente assistindo, o canal é novo, a gente começou a fazer o Everland por acaso. E eu agradeço demais o apoio de todo mundo, e de todos que curtiram os vídeos aí, e espero terminar do jeito que a gente começou, e tão bom quanto. Então, vamos lá, vamos pro pau com o Zephyrus, e vamos terminar esse negócio. Então vamos sair, vamos aqui, vamos embora, vou pegar na vizinha, e vamos pra Mana Tree, e vamos ver o que vai acontecer lá galera. Então, vamos descer, e vamos entrar, já pegou luta, deve ser só o pau galera, e não deve ter mais o que fazer aqui não, pelo jeito é só matar o Zephyrus e acabou. Para de se esconder, se mostra logo safado, eu estava esperando por você, hahaha, cadê o Zephyrus? Olha a musiquinha, eita porra galera, você finalmente veio, deixa eu te contar uma história, há muito tempo atrás, o meu pessoal, o meu povo, estava dominando essas ilhas, mas eles foram atacados e mortos, e eu sou o único sobrevivente, e agora eu vou ter minha revanche, ou minha vingança. Então galera, é a vingança do Zephyrus, contra a vingança do Clink, e eu vou te dar o mesmo destino que a garota, a Mana Tree aqui vai ser o seu cemitério, e vamos pro pau, eita galera, então vambora, que bate nele aqui, não sei se bate nele ainda não galera, eu não pulo, não faço nada, eles não me atacam, eu vou rodar aqui, rodando, 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 aí ó, quem gosta, girando, 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 pulado, girando, girando, Quem disse que ia faltar o Leleque aqui no final hein galera, já que tem toda a história do RPG, não faltaria o Leleque né, eu acho que eu tenho que acertar a história, ae agora acertei, boa! Galera, eu gostei demais dessa musiquinha, a musiquinha do último boss, que é bem legal né, vamos pra cá, vamos pra lá, opa, uh, quase a gente me acertou galera, é, não tá parecendo ser, ai, não tá parecendo ser muito difícil, é, tomei metade da vida agora, me dando, eu acho que a gente vai começar a ficar meio rápido, quando eles começar a morrer, vamos ver, vamos ver. E aí, vamos ver, vai, vamos ver, vai, 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 toma, vai, 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 Ai, perde bem a vida só, mas tá bom. Isso, vira pra lá. Ai, errei. Ai, Zé. Foda. Galera, sei não. Ai, já também já, hein, galera. Ai, vira pra lá. Opa, matamos uma mão. Tomei outra, galera. Não posso ficar na bom que eu já matei. Agora ele fica defendendo aquele lado. Eu não consigo chegar lá. Ele fica só virando pra cá agora. Vamos ver se a gente consegue um jeito. Ele é da mãe. Sabia que não ia ser fácil. Vai, vai, vai. Boa, falta mais uma. Volta. Corre, corre, corre. Tem que ser mais rápido que ele, galera. Já era os braços. Agora só falta o corpo. Corre! Ah, ele parou. Ai, tá bom. Tem que ficar meio perto, galera. Esse negócio é bem tenso aqui, mas não passa não. Aí volta, volta, volta. Ah, errei. Tomei. Então corre pro outro lado pra pegar ele. Ai, ai. Quase tomei de novo. Aí, tomou. Tomou, tomou, tomou. Ai, galera. Calma. O que é aquilo que soltou dele, galera? Não sei. Vamos lá. Ai, ai. Quase. Ai, parei. E aí galera então esse é o truque ó é só bater ali tem que vir para trás aqui eu já perdi metade da minha vida eu acho que não tem muita chance para ficar curando não hein não ai 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 Vem que eu sou o mesmo velocidade que ele, galera! Ae! Tomou mais uma, galera! Não sei quantas faltas... Não vai dar sim! Ae! Quase! Toma! Ae! Tomou! É, galera, não é 3! Agora vamos fazer a contagem pra 5! Ae! Tá muito rápido! O que vai dar? Eu acho que agora ele ficou mais rápido, galera! Oh, Jesus! Volta, volta, volta! Tenho meio coração, galera! Acho que meio coração é mais uma porrada, não sei! Não sei se é mais um volúcio! Vamos lá! Eu não sei se tem continuação... Geralmente vocês botam assim... Ah, dá uma porrada aqui... Depois tem outra... Ah! Depois tem outra continuação... Aí tem parte 3, parte 5, parte 4, retorno... Aí! Toma! Hahaha! Ai meu Deus! Corre! Ae! Ae! Galera! Matamos! É! Matamos pelo menos a primeira forma, eu acho! Sei lá! Não dá pra acertar ali não! Ae! Que que é isso? Que que é isso? Foge! 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 Ah! Agora ele apareceu! Falei, galera, que ele tinha mais formas? Sabia! Você pode ter quebrado minha armadura! Mas você não pode me acertar! Eu vou queimar cada parte de você! Jesus amado! Corre! E agora como faço pra acertar ele galera? Ah! Ta aqui ó! Ae! Sai! Ele só tem esse poderzinho e dá pra acertar ele! Então tá bom! Então corre! 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 Até a gente ficar tonto! Vai atrás de você! Vou botar! Ai! Quase! Acho que só falta um hit galera! Tô ficando tonto! A gente vai ficando tonto! Eu não sei se... Ah! Ai! Vou voltar pro outro lado pra vocês ficarem menos tontos galera! Não dá pra acertar ele aqui! Não sei se tem que acertar essa magia! Fazer alguma coisa! Vou devolver pra ele a magia! Vem lá! Ai! Tomei! Ai galera! Tomei! Ah! Já sei! Pera aí! Ai! Quase! Run away! Para meus filhos! Ai! Tomei! Quase! Quase! Passei no meio galera! Para um pouquinho! Ah! Tomei! Game over galera! Eita! Vamos pra segunda tentativa! Hehehe! Então vamos lá! Galera! Tomei! 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 E fico correndo para o mesmo lado, não sei se vocês viram na primeira parte aí, então a primeira tentativa né, uma luva já foi, agora tem que ficar correndo para o outro lado e vou loucamente, aí ó, tá vendo ó, consegui quebrar as gols rapidinho, agora já tomei meio dano de vida, que bosta, mas tudo bem, vamos voltar aqui, aí toma, agora já vamos pegar aqui atrás, já toma uma doom de dano, são quatro porradas né, então vamos lá, ah, quase me pegou, ah, Vamos esperar aqui, ah, toma, já vamos dar a segunda porrada aqui, ah, quase, não tá, não tem problema não, uh, quase galera, essa partezinha aqui é a mais enjoada, porque você tem que dar o time certinho, de dar a porrada, de voltar e parar aqui, esse negócio contando vai deixar a gente meio tonto, acho que essa que é dificuldade na verdade, aí toma, Aí toma, falta uma só galera, a gente já vai para a parte final aqui do Zephyrus, e a gente não sabe o que fazer, eu não sei direito o que fazer na última parte, não entendi direito ainda, vamos lá, pode ser que morra de novo, a gente, com mais vida é mais fácil tentar umas coisas, aí, já morreu, então agora vamos para a parte aqui do Zephyrus aqui, E aí, acho que final, eu acho que eu tenho que acertar uma porrada, um combo assim, ó, que eu acerto ele longe, galera, mas eu tenho certeza também, então, às vezes parece mais fácil do que é, ou mais difícil do que é, então, vamos lá, a gente, já começa a correr aqui, eu não sei o que é esse poder, ó, tá vendo, que eu acho que eu tenho que jogar de volta pra ele, pessoal, só aqui, ó, tá vendo, aham, então eu vou tentar jogar de volta pra ele umas vezes, aí, ó, errei, tem que ficar meio parado, aí, toma, aí, aí, então já era, então, pode ir com os vermelhos, fica de frente com o azul, aí, tomei, zé, pode ficar de frente com o vermelho, né, pode ir com o vermelho, Errei o vermelho, foge, agora é o azul, toma, já foi 3 galera, não sei quantas são, toma de volta Ele ficou chorando galera, tadinho dele, agora acho que é a hora de eu me juntar ao meu pessoal, matamos galera, matamos o Zephyrus, e eu acho que esse é o final, ele vai virar life stream aqui, ou mana Eu acho que a gente acabou o jogo galera, you got a hero, matamos o Zephyrus, ultima conquista aqui do Everland E vamos ver aí como que é o final do jogo, final do game, vamos deixar o vídeo rolar, vamos ver, ah é só alguns créditos, então vou aproveitar os créditos aqui galera, para agradecer demais, demais vocês de novo, muito obrigado por ter assistido todo o vídeo, toda a gameplay aí, quem assistiu de ponta a ponta, muito obrigado, espero que vocês tenham gostado, Eu vou colocar aqui do ladinho, no lugar aqui, para onde está a imagem do jogo aqui, eu vou colocar aí para vocês verem, conquista 100% do Everland, tudo feito, quem tiver dúvidas, quem quiser ajuda, tiver jogando Everland, tiver ideias de outros jogos, comentários, qualquer coisa, coloca aí nos comentários galera, que eu vou estar respondendo, a gente vai estar conversando sobre isso Não esqueçam, não esqueçam que a gente tem o nosso Facebook, dá um curtir, espero que vocês tenham gostado então, muito obrigado, não esqueçam do joinha, não esqueçam de se inscrever, quem gostou do Everland, e acompanha os outros vídeos do canal aí, e muito obrigado, até a próxima, vou deixar aí os créditos até o final, e tchau! Tchau! E quem viu até o final, tá vendo que abriu aqui a soundtrack agora galera, eu posso colocar as musiquinhas que eu quiser aqui ó, então... Tem um bônus aqui, muito obrigado galera, até a próxima, tchau! Tchau!